13 horas e 56 minutos. O período de carnaval pode trazer uma notícia ruim para o consumidor. Os combustíveis no Paraná devem ter... Estão brincando, né? Mais um aumento. Esse é o preço a que pode chegar o litro da gasolina em Londrina. E já tem dono de posto se defendendo. Não é culpa do comerciante. Antes que chegassem as reclamações, este aqui na JK colocou uma faixa em protesto. O governo federal aumentou tributos que geraram impacto de 22 centavos no litro da gasolina e 15 no do diesel. Eu acho que isso aí é uma enganação para o povo. É uma maneira de tomar dinheiro do povo. O governo tem que tomar vergonha na cara, baixar esse preço da gasolina. Ele importa a gasolina com preço barato e nós estamos pagando caro, que é verdade. Nunca vai ter fim. Tem que ter grave mesmo, tem que meter o pau para cima e cobrar do governo federal. É o governo federal que é culpado. E os motoristas poderão ser surpreendidos com mais um aumento ainda durante o período de carnaval. Conforme os postos precisarem repor os estoques, vão ter que comprar combustível com reajuste no ICMS, aprovado pelo governo estadual no fim do ano passado. O ICMS, como os outros tributos, eles são cobrados por meio do sistema chamado substituição tributária. Ou seja, tanto a Petrobras já retém o tributo do distribuidor e o distribuidor retém já do posto de combustível. Então o que cabe somente ao posto é repassar os clientes aos tributos que foram elevados. De acordo com alguns donos de postos, o ICMS pode ter impacto de 6 a 8 centavos no preço dos combustíveis. Aos consumidores, resta a decepção com os governos reeleitos. Venceram essas eleições, tanto o governo federal como o estadual, com promessas completamente ao contrário do que estão fazendo, do que estão praticando. Eu chamo isso de uma traição eleitoral. Aí eu vou falar um negócio pra você, não precisa nem baixar o combustível, é só o político tomar vergonha na cara. Porque daí ele nem subir, subiria. E detalhe, aqui em Londrina estava 2,80 com mais 22 centavos, deveria ir para 3,2, né? Tem gente exagerando aí também. Tem gente exagerando aí, não precisa nem baixar o que está aqui. Tem gente exagerando aí, não precisa nem baixar o que está aqui.